do Estado de Minas Gerais, concedido a requerimento do deputado Roberto Andrade pelo governador do Estado por meio de decreto especial número 676, publicado no Diário do Executivo do dia 18 de dezembro de 2018. Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor, Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Carlos Arantes, neste ato, apresentando a sua Excelência, Presidente da Casa, Deputado Agostinho Patrus, convidamos a compor à mesa o Excelentíssimo Senhor, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Nelson Messias. Excelentíssimo Senhor, Deputado Rodrigo de Castro, Deputado Federal, representando a Câmara dos Deputados. Excelentíssimo Senhor, Conselheiro, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Ex-Deputado do Val Ângelo, representando o Conselheiro, Presidente Maury Torres. Excelentíssimo Senhor, Coronel Charles Baracho, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos, neste momento, receber neste plenário o Excelentíssimo Senhor, Deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que o conduzirá até a mesa de honra, o Excelentíssimo Senhor, Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pela Bombeiro Instrumental Orquestra Show, Bios, sob a coordenação do Tenente Marcelo Barbosa. Música 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 gostaríamos de registrar a presença nessa solenidade de excelentíssimos senhores desembargadores ex-desembargadores conosco também ex-deputado Zé Maia ex-deputado Tiago Ulisses e ex-deputado Genival Tourinho com a palavra para seu pronunciamento o deputado Roberto Andrade autor do requerimento que solicitou a concessão do título ao homenageado excelentíssimo senhor deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa representando o nosso presidente excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues homenageado dessa noite excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça desembargador Nelson Messias aliás desembargador Nelson eu conheci o senhor aqui nessa casa o senhor como presidente da Amarges eu como presidente da Noreg e a gente rodando aqui esses corredores na época de uma lei de organização judiciária o senhor era muito ativo naquela época à frente da Amarges excelentíssimo senhor deputado Rodrigo de Castro além de parceiro nosso conterrâneo de Viçosa e nosso parceiro também nas nossas andanças aí pela região excelentíssimo senhor conselheiro ouvidor Tribunal de Justiça conselheiro Durval Ângelo até há pouco tempo nosso colega aqui na Assembleia mas sempre presente é uma pessoa muito querida aqui de todos os deputados muito obrigado Durval por prestigiar nosso evento excelentíssimo senhor coronel Chagas Barracho representando o comandante geral da Polícia Militar coronel Giovanni Gomes e saúdo também a família do doutor Marcelo doutor Rodrigo doutor Nathanael a Maria sua esposa o Vitor o Danilo cumprimento também os meus colegas de atividade o Ari Pires presidente hoje da Norega entidade que presidi por vários anos em nome dele cumprimento todos os colegas da classe notária de registradores aqui presentes o Fernando o Chico o Maurício o Eduardo o Eduardo o Eduardo o Carlos enfim todos aqui que são alunos que são seguidores dos ensinamentos do doutor Marcelo Guimarães Rodrigo com muita alegria também que vejo aqui a primeira pessoa para a qual fiz campanha eleitoral na Inviçosa Mário Genival Torinho e Silvio Abreu Júnior ex-deputados federais que foram apoiados há um tempo atrás pelo meu pai pela minha família é um prazer ver aqui o Silvinho e o Genival Torinho que conheço de longa data eu não votava não mas campanha a gente já já fazia na época senhoras e senhores foi com uma profunda convicção que propus essa outorga do título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues trata-se de um dos nomes mais respeitados da magistratura mineira e do direito público brasileiro com longa ficha de serviços prestado à sociedade de nosso estado antes permita-me uma breve apresentação do homenageado bacharel em ciências jurídicas e sociais pela faculdade nacional de direito da universidade federal do Rio de Janeiro o desembargador Marcelo Rodrigues ingressou na magistratura mineira como o primeiro colocado no respectivo concurso público é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por merecimento desde 2006 foi titular da vara de registro público do Foro Lafayette e juiz efetivo da cor do Tribunal Regional Eleitoral foi membro do Ministério Público mineiro atuando como promotor em várias comarcas é integrante do Conselho Editorial da Revista do Direito Imobiliário da Comissão de Direito Notarial da Escola Judicial de Latinoamérica está certo minha pronúncia acho que em espanhol e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais foi consultor especial da Comissão encarregada de elaboração do anteprojeto do Código de Normas do Extra Judicial do Estado de Minas Gerais provimento 260-2013 estudioso do Direito Notarial e Registro Público é palestrante e autor de várias obras prestigiadas no mundo jurídico verifica-se portanto que o doutor Marcelo Rodrigues possui um extenso e admirável currículo nos anos em que presidia a Noreg e a Sérgios entidade que representa as mais de 3 mil serventias extrajudiciais de Minas Gerais testemunhei de maneira privilegiada o incansável trabalho do ilustre magistrado na busca de uma relação harmoniosa entre o Tribunal de Justiça a Corregidoria Geral de Justiça e os notários e registradores mineiros estudioso e é benegado o desembargador Marcelo possui indiscutível capacidade de propor e articular soluções institucionais entre os órgãos da Justiça e os serviços interjudiciais sempre colocando em primeiro lugar os interesses do povo mineiro Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no primeiro evento que promovi como presidente da associação em 2007 na cidade de Uberlândia do primeiro contato até hoje já se passaram 12 anos e desde então além da amizade minha admiração por seu caráter e seu trabalho é cada vez maior e mais sincera por diversas vezes recorri a sua subedoria e aos seus conselhos dos desempenhos das minhas funções tanto como oficial de registro de imóveis como presidente de entidade e agora como parlamentar culto e ético o desembargador Marcelo tem o respeito de seus pais no Tribunal de Justiça onde se destaca pela paixão devotada às causas públicas e pela eficiência que desempenha suas tarefas na segunda cama cível é homem de rara inteligência e inquestionável talento capaz de conciliar a erudição e simplicidade em suas decisões sendo referência para os estudiosos de direito faz por merecer a reputação de eminente doutrinador no momento em que a justiça é constantemente extingada pela população a participar dos grandes debates nacionais vejo o desembargador Marcelo as qualidades necessárias para enfrentar as transformações e os desafios que colocam diante dos homens públicos desse país afinal a capacidade de mediar a solução de conflito dizer lá pela segurança jurídica é um dos seus legados para o direito nacional tenho certeza que o doutor Marcelo ainda tem muito a contribuir para a justiça de Minas e do Brasil casado com Maria Santos Rocha e pai de Danilo e Vitor o desembargador tem no seio familiar dois exemplos inspiradores seu pai Natarael Pessoa Rodrigues cardiologista que exerce sua função até hoje 62 anos exercendo a função de médico já hoje com 89 anos ainda trabalhando no mesmo hospital e da sua mãe Amarles Leite Guimarães violonista e estudiosa da música que apresentou a primeira tese de mestrado em violino do Brasil certamente o desembargador Marcelo herda dos pais a vontade inesgotável de trabalhar pelo próximo e pelo bem comum quando eu propus essa cidadania mineira ao desembargador Marcelo eu disse que ele teria que se tornar torcedor de um time mineiro mas quando eu estou falando de time eu estou falando de time do Cruzeiro naturalmente mas aí o Dorval ele me veio com um argumento que aí eu concordei que ele poderia continuar vascaíno viu Rodrigo você também como vascaíno também outro vascaíno ele me disse que o nosso querido Carlos Drummond de Andrade era vascaíno e tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade que não digo que sou vascaíno doente pois doente é quem não é vascaíno então diante desse argumento que o Carlos Drummond de Andrade o nosso maior mineiro era vascaíno o senhor fica mineiro mas ainda torcedor do Vasco como o Rodrigo de Castro e tantos outros para encerrar quero mais uma vez reiterar meu apreço por esse cordial amigo e brilhante profissional não há dúvidas que seu trabalho é digno de aplauso e reconhecimento de todos os mineiros Minas Gerais tem o orgulho de acolher mais um grande nome como cidadão dessa terra doutor Marcelo meus mais sinceros parabéns pela justa e merecida homenagem boa noite a todos senhores e senhores neste instante o primeiro vice-presidente da Assembleia deputado Antônio Carlos Arantes representando o presidente da casa deputado Agostinho Patrus juntamente o deputado Roberto Andrade autor do requerimento de concessão farão a entrega do título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues a este solicitamos a gentileza de se posicionar no local indicado pelo cerimonial o primeiro Aplausos Aplausos A placa que será conduzida pelo dragão da inconfidência Cabo PN Rogério Maia de Araújo contém os seguintes dizeres. Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais O governador do Estado de Minas Gerais atendendo o requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa de autoria do deputado Roberto Andrade nos termos do decreto de 18 de dezembro de 2018 concede ao senhor Marcelo Guimarães Rodrigues o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados à sociedade mineira consistentes nas contribuições à administração da Justiça Belo Horizonte, 21 de março de 2019 deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL 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 Ouviremos agora o desembargador mineiro, Marcelo Guimarães Rodrigues. Boa noite a todos. Excelentíssimo deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aqui representando o presidente desta casa, deputado Agostinho Patruz, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, meu colega e a grande liderança da magistratura mineira e brasileira, desembargador Nelson Messias de Moraes. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo de Castro, deputado federal, representando aqui a Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade, meu dileto amigo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Durval Ângelo, representando aqui o conselheiro-presidente Mauri Torres. Excelentíssimo coronel Charles Baracho, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni, Giovanni Gomes da Silva. Meus amigos, é uma trajetória de quase 32 anos. Eu aportei no Estado de Minas Gerais ainda praticamente como, eu vou me permitir dizer, quase que como um menino. Eu cheguei aqui com 26 anos de idade, saí da minha cidade natal, no Rio de Janeiro, e tendo logrado o êxito no concurso para ingresso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cá vim cheio de sonhos, cheio de esperanças, e desejando, no meu íntimo, tão somente corresponder, estar à altura de corresponder às responsabilidades de meu cargo. Iniciando essa trajetória, eu aportei em Minas Gerais, sem nunca antes ter tido a oportunidade de pisar nesse solo histórico e sagrado mineiro. Pois bem, daqui eu nada conhecia. Daqui ninguém eu conhecia. Eu vim com a cara e com a coragem. Tive a felicidade e tive a alegria de escolher como minha primeira comarca a Comarca de Prados, muito próxima de São João del Rey. E lá chegando na Comarca de Prados, em agosto de 1987, eu tive essa grande alegria, essa grande sorte de conhecer esse casal maravilhoso que aqui está presente, Cássio Eduardo Rosa Rezende e Margarida Rezende. Porque Cássio era o promotor de justiça de São João del Rey. Era o mais antigo promotor e a liderança do Ministério Público da região, do Campo das Vertentes. Cássio foi me receber nesta tarde de agosto no Fórum da Comarca de Prados e lá nos conhecemos. Essa foi minha grande sorte, minha primeira sorte, porque eu devo ao Cássio e à Margarida o acolhimento que eu poderia debitar apenas a uma situação de parentesco muito próxima, porque eles me trataram como se eu fosse um filho. Eu não vou dizer que eu seria um filho, porque eles não são tão velhos assim, mas como um irmão, um verdadeiro irmão. E me acolheram na casa deles, na residência deles, durante vários meses. Eu fui acolhido por esse casal e eu comecei, a partir deste momento, vivenciando essa alegria contagiante do ser mineiro. Então, eu posso dizer a vocês que, em boa medida, toda essa trajetória percorrida nesses mais de 30 anos se iniciou por essa bênção que foi eu ter a oportunidade de ser acolhido e conhecer e desfrutar desta amizade duradoura, leal de Cássio e de Margarida. Pois bem, eu segui o meu caminho. Eu fui promovido para outras comarcas, posteriormente eu decidi fazer concurso para ingresso na magistratura, logrei êxito no concurso e segui a minha carreira. Nunca escolhi comarca, sempre enfrentei os desafios que me eram colocados. Tanto é que eu posso dizer com muita alegria que esse carioca nascido na Zona Sul do Rio de Janeiro conheceu boa parte do território mineiro. Estive no sertão das Minas Gerais, quase propriamente já no norte do estado de Minas Gerais. Estive no pontal do Triângulo Mineiro, no campo das vertentes, ou seja, regiões muito diferentes. E, a partir desta vivência, eu pude compreender, na vida real, aquilo que Guimarães Rosa já dizia, com muita propriedade, Minas são muitas. e eu aprendi e venho aprendendo até hoje a riqueza que é ser mineiro, a alegria que é saber a mineridade. Eu não me digo que, não me reputo neste momento, que eu já seria um mestre da mineridade, mas eu acho que eu já aprendi boas lições a respeito. E não me canso de dizer que eu, num primeiro momento, eu aprendi a respeitar a cultura, a tradição e a sabedoria do mineiro. Depois, eu aprendi a admirar. E, hoje, eu tenho uma imensa alegria de compartilhar o ser e o saber mineiro. Eu me sinto, de fato, mineiro. E, hoje, eu tenho a grata felicidade de ter a minha certidão de nascimento mineira. Vou pedir para meu filho, que já é tabeleão de notas, palavrar a ata notarial. E, realmente, para mim, foi um fato marcante. Mudou a minha vida completamente. Eu me sinto, uma pessoa muito rica de experiência, de valores, de amizades e de conquistas. E, sem dúvida alguma, a magistratura me propiciou todas essas oportunidades. Eu sou muito grato à carreira que eu escolhi seguir na minha vida, seguir a magistratura e a magistratura mineira. Eu gostaria, apenas, para finalizar, que um outro carioca, ao seu amoroso Lima, cujo pseudônimo era Tristão Ataíde, ele refletiu, em poucas palavras, essa essência tão rica e tão ímpar da mineridade. Os mineiros são conhecidos propriamente pelos excessos de suas qualidades. Mineiro não é pessimista, ele é previdente. Mineiro não é desconfiado, ele é reservado. Não é pão duro, ele é precavido. Amor à conversa e tédio à controvérsia. muito obrigado a todos. Aplausos Uma palavra, o primeiro vice-presidente da Assembleia de Minas, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Minas, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senhor desembargador Nelson Messias, excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, nosso homenageado, excelentíssimo senhor deputado, grande amigo, deputado Rodrigo de Castro, deputado, também grande amigo, companheiro Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor conceveiro, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Anjo, representando aqui o conceveiro, presidente Maury Torres, recebentíssimo senhor coronel Charves Baracho, representando o comandante geral da PMMG, coronel Giovanni Gomes da Silva. Minas, gostaria também de cumprimentar pelas autoridades presentes, desembargadores, familiares, Minas é a montanha, o espaço erguido, a constante emergência, a verticalidade, esconsa, o esforço estático, a suspensão, a suspensa região que se escala. O quanto que invaidece e intranquiliza entidade tão vasta, feita de celebridade e lucidez, de cordilheira e história. de que jeito dizê-la? Minas, patriazinha, Minas, a gente olha, se lembra, sente, pensa. Assim começa um texto clássico do escritor João Guimarães Rosa, publicado em 1957. É uma declaração de amor ao Estado de Minas Gerais. É esta Minas que ganha agora mais um filho que já era de seu coração, o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues. O título de cidadão honorário é resultado de sua brilhante carreira, marcada pela intensa dedicação a tudo que faz, em uma trajetória que, de modo muito especial, enraíza-se nas terras mineiras. nos anos de 1980, atuou no Ministério Público de Minas Gerais como promotor de justiça nas comarcas de Barbacena, Curveu, São João Del Rey e Prados. Nosso homenageado também foi juiz de direito, titular nas comarcas de Belo Horizonte, Barbacena, Sete Lagoas, Frutal e Cláudio. Desse modo, o doutor Marcelo Rodrigues, nascido no dia de Natal, em 1960, foi se impregnando pouco a pouco da mais autêntica mineridade. Na magistratura estadual, o doutor Marcelo ingressou na carreira em 1989, como primeiro colocado no concurso público. Também atuaria como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Desembargador desde 2006, vinculado à Segunda Câmara Civil. É também escritor de livros jurídicos. E suas publicações são hoje referência na área, especialmente no direito notarial. Recentemente, foi lançada a terceira edição, ampliada, revisada e atualizada do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais comentado. A obra contém densa doutrina das atividades reguladas na lei dos registros públicos, na lei dos cartórios, na lei do protesto, e abarca a legislação correlata e os provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça comentados pelo autor. O magistrado é ainda autor de dezenas de artigos e de palestras jurídicas proferidas em congressos e encontros no Brasil e no exterior. Trouxe novos conhecimentos para as questões como a uso campeão extrajudicial, o novo Código de Processo Civil e o sistema de publicidade registral imobiliária entre muitos assuntos abordados. A obra do doutor Marcelo Guimarães tem sido consultada ao longo do tempo por oficiais registradores, tabeliões de notas e protesto, escreventes e advogados com atuação em direito civil, direito de família, direito imobiliário e direito empresarial, magistrados, membros do Ministério Público e da Corregedoria Geral de Justiça. Sua obra é indispensável também para os candidatos a concursos públicos de outorga das delegações do serviço de tabelionatos e de registros públicos do Estado de Minas Gerais, empresários do ramo imobiliário e agentes públicos e privados do sistema financeiro, habitacional e de órgãos de regulação fundiária. Chama atenção na trajetória do magistrado, entre outros aspectos, sua preocupação em aproximar o judiciário da sociedade, procurando assim combater a opacidade do sistema judicial e sua distância social, uma das principais questões que afligem o judiciário contemporâneo. Em um de seus excelentes ensaios, o desembargador reconhece que temos hoje uma justiça incomparavelmente melhor, mas acessível e democrática, balizada pelos ideais de renovação, modernização e aperfeiçoamento. É, enfim, uma instituição indispensável à garantia do Estado democrático de direito. Do mesmo tempo, ao mesmo tempo, identifica uma saudável mudança de rumo a fim de transpor a cultura burocrática para uma cultura da gestão pela qualidade voltada para servir o cidadão. Nas palavras de Marcelo Rodrigues, do juiz do século XXI, exige-se mais do que saber técnico. Várias outras habilidades deve ele reunir, dentre elas interagir com o meio social, tem formação também para conciliar e a capacidade de gestão da coisa pública. Com todos os desafios que representa fazê-lo numa jovem democracia, permeada por uma sociedade plural e profundamente desigual, na qual a educação e o ensino responsáveis têm muito o que evoluir. Nesta perspectiva, o magistrado ressalta a importância do bom relacionamento entre a classe extrajudicial e o poder judiciário. Comandando um grupo de trabalho integrado por magistrados e servidores de alto nível, tem colaborado com propostas concretas de aperfeiçoamento e otimização do fundo especial de reapareamento do poder judiciário mineiro. Incansável, se destaca se ainda por sua atuação no magistério jurídico há mais de 20 anos como professor em cursos de formação para ingresso na carreira da magistratura da escola judicial Edésio Fernandes do TJMG. Ou em cursos de registros públicos e direito notarial na Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais para citar apenas duas de suas atuações nessa área. Em outra frente, doutor Marcelo Guimarães Rodrigues tem destacado a preocupação do poder judiciário no Estado e no Brasil com a melhoria das condições de trabalho dos pequenos cartórios num contexto em que a sociedade demanda rapidez e avanços tecnológicos. Assim, toda a sua atuação é respaldada por um imperativo ético assim conceituado pelo próprio desembargador. A idoneidade profissional exige estudo e exercício inteligente constante da profissão. No que concerne as profissões jurídicas, o estudo deve abranger a normatividade aos fatos e situações concretas e a peculiar aplicação das normas e esses fatos e situações, ou seja, a interpretação. podemos mesmo afirmar que toda a sua vivência de magistrados no mais diversos níveis consubstancia-se na sua visão do direito empenhado à causa pública, no aprimoramento do serviço prestado à população do Estado, órgão públicos e pessoas jurídicas, agindo como o soldado que não escolhe desafios. receba, pois, caro amigo, o pleno reconhecimento do povo de Minas Gerais ao dinamismo do cidadão, escritor e desembargador, personagem de uma notável história de sucesso a qual se soma o afeto e o carinho de nossa gente. Muito obrigado. Neste momento convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação da Bombeiro Instrumental Orquestra Show Bios, que nos apresentará as seguintes músicas. A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie e Watermelon Man de Herbie Hancock. A Bios é composta por dez músicos distribuídos em saxofones, clarinetes, trombones, trompetes, guitarra, baixo, teclado, bateria e percussão. Buscou-se nessa formação a possibilidade de se tocar uma variedade muito grande de estilos, mas tendo como base principal o jazz e a bossa nova. Em nome do primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, que presidia essa solenidade, e do deputado Roberto Andrade, autor que deu origem a ela, autor do requerimento que deu origem a ela, aproveitamos o momento para desde já agradecer a Bombeiro Instrumental Orquestra Showbios e os Dragões da Inconfidência pela participação nesta solenidade. Orquestra Showbios Orquestra Showbios Orquestra Showbios Orquestra Showbios Orquestra Showbios Se inscreva. 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 O objetivo da convocação. Encerra a reunião. E convoca as deputados. E os deputados. E os deputados. Se inscreva.